Imagine os mais mágicos contos clássicos junto com as novas aventuras da Disney. Disney All Nice apresenta Festival Magic no Gelo. Por uma vez na eternidade, a sensação mundial. Frozen vai para o gelo. Veja Ana, Elsa e Olaf junto com a pequena sereia, enrolados e a Bela e a Fera. Diversão para toda a família. Diversão para toda a família.